Posso? Professor, todo mundo quer saber Se o time já está montado para domingo, professor Eudes? Tá, a gente já tem uma base, né? De trabalho Ou seja, a nossa filosofia sempre vem falando Que tem que ser um time bastante ofensivo Equilibrado, né? Sabendo atacar, sabendo defender E esse 4, 2-4 que a gente vem trabalhando É a base nossa Possa ser que a gente mude uma peça ou outra Que a gente está estudando também o adversário, né? Eu gosto muito de montar o meu time de acordo com o adversário Mas, precisamente, a base vai ser a mesma, né? Ou seja, um time bem equilibrado Sabemos que é um jogo de dois tempos A gente não vai resolver nesse primeiro jogo Não vai se definir nada ainda Então tem que ser um clássico equilibrado, né? E de bastante luto De ambas as partes, que a gente sabe Mas que a gente está preparadíssimo para o clássico Você, muito embora sendo dois jogos Você não abre mão De ter um time para frente Um time sempre em busca do gol Independente do que pode ocorrer Durante a partida Uma espécie de contra-ataque De qualquer coisa parecida Não, não A gente tem que ter essa mentalidade, né? De ser um time ofensivo, acreditar Trabalhar bastante, né? Que a gente vem fazendo E mesmo sendo um clássico Vai ser um jogo truncado Boa Muita marcação de ambos os lados, né? Mas a ofensividade da gente Isso não vai perder, não Uma hora que tiver de defender Vamos defender E na hora de atacar Vamos atacar também Professor, o senhor está Com uma tranquilidade Parece que não tem dúvida Com relação à formação do seu time Mas durante a semana O senhor recebeu Algumas peças que voltaram Do DVM O Djalma foi um deles Por isso que me deixa tranquilo De poder ter Com quem contar Nesse momento É sempre bom, né? Você reiniciar um trabalho E você ter jogadores De qualidade à disposição Não só o Djalma O Jansen também É um zagueiro, né? Um outro grande jogador também Está à disposição E todos estão trabalhando Os meninos da base também, né? Que eu estou usando bastante O Rony O Hélio Então É bom para o treinador Essas opções São opções boas Que você pode Durante o jogo Precisar mudar Um esquema de jogo, né? De acordo com o adversário E a gente está Se preparando para isso também Hoje Como você falou Na treino está fechado Queria saber Como você falou também Agora no início Que o time já está Praticamente pronto O que vai ter de tão especial Porque a gente trabalha Com imagens, né? Só para deixar Para você explicar O que vai ter de tão especial Que a gente não vai poder mostrar Tem alguma surpresa aí Já prevista por clássico? Não A gente trabalha assim Em partes Ou seja Ontem trabalhamos mais A parte defensiva Do jogo Hoje eu vou mostrar Para os jogadores Algum posicionamento Do Paissandu E vamos trabalhar Hoje a parte ofensiva Nossa E nessa parte ofensiva Sim A gente pode mexer Uma peça ou outra Posicionamento Jogadas Ensaiadas também E amanhã É outro tipo de trabalho Vai ser um trabalho Mais voltado As bolas paradas Mas sempre assim Sempre a gente trabalha Em cima do nosso adversário Esse vai ser O seu primeiro repá Aqui em Belém Acredito que já está sentindo Um pouco da atmosfera De como há essa sensação É muito bom Muito bom E quando a gente Entra no 750 O repá E fazer parte da história Do Remo Junto com o Paissandu Só engrandece O espetáculo Eu acredito Que a torcida Vai massa A gente fez até Uma campanha hoje Para ter paz Nos estádio Eu acho que esse é o lema De todos nós Vamos guerrear Dentro de campo Cada um em busca De uma vitória Mas que a torcida saia Tranquilo Em paz Voltando para casa Isso que eu ia lhe perguntar O técnico do Paissandu Inclusive vocês São vizinhos de hotel Se encontram No café da manhã Às vezes Pela manhã São amigos Mas quando a bola rolar A amizade vai ficar Um pouco de lado Para a pessoa Que vença Quem estiver preparado Abrir um parênteses Aqui para falar Do Helio dos Anjos Ele além de ser um amigo É uma referência Na futebol brasileira Um dos poucos treinadores A dirigir uma seleção Fora do país Os trabalhos já consolidados E a gente fica feliz De ter do outro lado Uma pessoa tão competente Dirigindo um grande clube também E a gente vai Como você falou Somos amigos Mas na hora da bola rolar Cada um vai defender O seu lado E querer ganhar o jogo Fala nisso Professor Você olhou Alguns vídeos Do Paysandu Da forma que joga Os jogadores Que estão aqui Também já conhecem Você Monta o seu esquema No decorrer Ou pode ter variações Dentro daquilo Que se apresenta O adversário Isso mesmo Isso mesmo Não é novidade Paysandu nem o Remo Para nenhum dos dois times Que pode Que pode ferir Esse jogo É um detalhe Um pequeno detalhe Tanto a favor Como contra E a gente Tenta trabalhar Todos esses pequenos detalhes Para que você Chegue no jogo E você não tenha Nenhuma surpresa A melhor coisa Quando você vai Guerrear com um adversário É você conhecê-lo Conhecer quais são Seus pontos fortes Quais são Seus pontos pratos Que aí você vai Para uma batalha Sabendo As condições de vitória Para uma batalha Legenda Adriana Zanotto